Você! Jerusalém! Jerusalém! Breve nós subiremos! Breve nós subiremos! Pra sempre estaremos! Sejemos também! A noite já é passada E tudo nos mostra que o dia já vem A cada minuto que basta Estamos mais perto em Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Breve nós subiremos! Breve nós subiremos! Pra sempre estaremos em Jerusalém Bota aqui! Bota! Jerusalém, Jerusalém Breve nós subiremos! Pra sempre estaremos em Jerusalém Tudo que Cristo falou Já está se cumprindo na era do ar Agora só falta a igreja Será arrebatada o acercial Jerusalém, Jerusalém Breve nós subiremos! Pra sempre estaremos em Jerusalém 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 Breve nós subiremos! Pra sempre estaremos em Jerusalém Trinta anos Trinta anos Trinta anos Trinta anos 30 anos E você, amigo, que ouve esta minha canção Não queres ir também Aceite a Jesus Cristo e a fiebra Em Jerusalém É que nós subiremos, nós sempre estaremos em Jerusalém É que nós subiremos, nós sempre estaremos em Jerusalém Aleluia!